Fala galera do Cláudio Filme e Vrava Luxo, estamos em mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre Revival. É relançamento ou não? Não! Bom, tá aí, eu fiz um vídeo ano passado quando falou do set do Saga Saga, essa edição de se seria um relançamento, da edição Revival, se era só uma edição especial e eu falei, poxa, eles vão fazer mais. Então a minha teoria estava certa, se você não viu esse vídeo, está aqui, tá? Sobre relançamentos e teorias. Então vamos lá, Revival é um relançamento de fato ou é uma edição especial? São novas, melhoradas? Não! Bom, não é relançamento. Sério? Porra! Não é relançamento, vou mostrar o porquê. Vocês vão ver uma imagem aí, devem estar vendo agora, eu espero, do site da Tamashii, onde mostra todos os itens que já foram lançados e os futuros lançamentos que já tem data. Se vocês verem, tem o Saga aqui, edição antiga, edição antiga, primeira edição, Saga X, que nem aquele Effect Party, onde tem a data de lançamento dele, mas não tem a data de lançamento da edição Revival. Agora vamos para o Ior, o Ior aqui, ele lançou em outubro, se não me engano, de 2011, e ele logo em seguida teve o seu relançamento. Você pode ver que tem a data aqui embaixo do Ior, tem a outra data dele aqui embaixo. Então aqui já é o relançamento dele. E se a gente for lá no início do calendário, no final do calendário, na verdade, a gente vê que tem o Saga X Revival, o novo Tubinal, e o novo Tubinal do Ior X Revival. Ou seja, é uma nova edição. Porque, é, você vai, mas qual é a diferença de um para o outro? Mudou nada, não mudou nada! Galera, a diferença é bem mínima, tirando o Wiki, cagaram a cara dele. A diferença é mínima. Relançamento, eles não mudam nada, eles não mudam de fato nada, coloração, não adicionam nenhum tipo de extra. O que eles fazem, assim, só mesmo quando há uma certa reclamação de parte dos colecionadores, eles recebem feedback. Às vezes uma peça que não tem um encaixe bacana. No Shaka, por exemplo, aquela peça do cinturão é uma bosta, vocês sabem disso. No Revival, melhoraram muito, porque na versão OCE, eles já tinham melhorado, entendeu? Então eles pegaram isso. Mas, por exemplo, no Ioria X, quando ele foi lançado, tinha muito problema na peça da cintura e do peitoral. Um mês depois, eles foram e relançaram ele, e já melhoraram todo esse esquema de montagem do peitoral, da cintura. Então já deu uma melhora. Maior é que o Revival vai ter essa melhora também. Então, a diferença de relançamento para o Revival é o seguinte, relançamento, eles só pegam o item e jogam de novo no mercado. A procura do item está, às vezes, muito alta, por surpresa dele está lá na casa do caixa-prego. Estou tentando falar a palavra, não, que está lá para cima, então eles jogam no mercado o preço abaixo. É, mas não tem nenhuma modificação, a não ser da peça, igual eu falei, né? A não ser alguma melhoria na peça do encaixe, mas questão de coloração, de extras, não vem nada. Pegou o mesmo item e jogou. Revival não, o Revival tem a possibilidade, sim, de melhoria. Cor, muda um pouco a cor, acho que o Saga, eu vi algumas fotos que tem em cima mudança na cor, e alguns selecionadores falaram que na questão de montagem está melhor. Pode vir alguns extras, no caso do IKV, um Revival, vem mais face extra. Está muito cagado aquilo, Bandai, o que é aquilo? Eu vou ficar com a edição de 2011, que é bem melhor do que aquela bosta que estão lançando. Mentira! Vem essas faces extras, né? Do IKV. Então o Revival tem, sim, a possibilidade de melhorar o design do rosto e de vir faces extras. Então, é essa que é a grande diferença entre o relançamento e uma edição Revival. Revival é uma edição de luxo? Não é uma edição de luxo. É simplesmente uma nova, é... Uma nova... Dando uma melhorada em alguns defeitos que ela tem, que é melhorar uma cor, então... É uma nova edição, entendeu? O Revival é uma nova edição. Então, é isso aí. Polerado Dragão! O quê? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de curtir na sua página no Facebook, nosso Instagram. Deixe seu like, curta aqui o vídeo, se inscreva no canal. Participe do grupo do fórum do Facebook, Club Me Revolution. E também do nosso fórum, Club Me Revolution. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo também mais rápido, mais tranquilo da galera ver e entender esse lance de relançamento. E o Revival são duas coisas totalmente diferentes. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho